Olá, boa noite, bem-vindos. Hoje é o nosso último dia da novena da Pedalha Milagrosa. Vamos lá então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de compreensão. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de nós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas e porque vos amo e estimo. Peza-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Peza-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponha-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nono dia. Súplica. Ó Mãe Imaculada, fazei que a cruz da vossa medalha brilhe sempre diante de meus olhos. Suaviza as penas da vida presente e me conduza à vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Coração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, ao alcançar-me de vosso amado Filho, a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Então agradecemos a todos que acompanharam conosco, rezaram conosco essa novena da medalha milagrosa. E pedimos assim, encerrando hoje essa novena, que Nossa Senhora das Graças, Deus, Jesus e Espírito Santo, venha proteger a cada lar, o lar dos nossos familiares, o lar dos nossos amigos, o lar de todas as pessoas que foram contaminadas, o lar das pessoas que foram, que infelizmente morreram por conta desse vírus, né? Então que Nossa Senhora possa confortar a todos e cubra-nos com seu manto sagrado de proteção. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abertura